Um foragido da justiça, morador de Palmópolis, ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal durante a Operação Conatos 2, em Marabá, no Pará. Olha só, ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Quem vai contar esse caso pra gente é o repórter Fantônio Peço. Foi preso longe, hein, Fantônio? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicolás, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicolás Medes, longe mesmo, segundo o nosso pesquisador em distância aqui, o Vitor Cuima, informou que são 2.209 quilômetros de distância entre Palmópolis e a cidade de Marabá, no Pará, e em torno aí de 30, 35 horas de viagem. Mas é o que acontece. A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado as ações de fiscalização em todo o Brasil em função da questão das férias escolares e numa fiscalização a um veículo de transporte de passageiros. Primeiro foi encontrado um cidadão que tinha mandado de prisão em aberto por crimes de furto e roubo. O segundo, que foi fiscalizado, era de Palmópolis, ele é de Palmópolis, e tinha um mandado de prisão em aberto por crime de homicídio. E o terceiro, por crime de lesão corporal seguida de morte em uma cidade do Pará. Todas as três pessoas foram recolhidas e apresentadas à Delegacia de Polícia Civil em Marabá para ficar à disposição da Justiça. E a Polícia Rodoviária reforça, a Polícia Rodoviária Federal reforça as ações, assim, de prevenção e também, não só evitar crimes, mas dar paz e tranquilidade aos usuários das rodovias em todo o Brasil. E aí, cidadão agora, Nicomédius, vai retornar a Palmópolis para ficar à disposição da Justiça, assim que for cumpridas todas as formalidades. É a ação da Polícia Rodoviária nas estradas durante o período de férias, Nicomédius. Obrigado, Fão Antônio.